As pedras estão lindas, Ur. Que bom, que gostoso. Deu um trabalhão polir uma a uma. Um trabalho bem feito leva tempo, Olhabi. Essa é a primeira lição. Eu lembro quando meu pai me falou isso. Eu ainda era uma criança. O importante é fazer as coisas como Deus ordenou. Tome o tempo que precisar. Amanhã continuamos? Com certeza, Kaleb. Obrigado pela ajuda. Shalom. 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 As pedras vão adornar as roupas dos sacerdotes? Exatamente. E passamos o dia todo tingindo os tecidos. Estou tão animada com o que está acontecendo. Eu também estou, meu amor. É muito bom voltar a trabalhar com joias. É o que eu gosto de fazer. O que eu nasci para fazer. Lembro das joias que faziam para os soberanos do Egito. Eram lindas mesmo. É. Mas agora trabalhamos para Deus. Com licença. Corri, gente. Viemos ver como estão as coisas por aqui. Como foi o primeiro dia trabalhando longe da cozinha? Foi bem diferente. Mas eu confesso que senti falta das panelas. É verdade, meu filho. É verdade. Eu também senti. Mas eu gostei de aprender a fazer algo novo. Amanhã tem mais. É. Bom, eu vou para a minha tenda. Eu acompanho. Ah, não precisa. Imagina. Não, faço questão. Eu quero mesmo respirar um pouco de ar fresco. Foram muitas horas de trabalho. Sendo assim, obrigada. Shalom. 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 Não foi o dia de vocês? Bom, foi um pouco puxado, mas gratificante. Diferente de quando passávamos o dia inteiro trabalhando como escravos a serviço do farol. Agora trabalhamos por escolha, livres, para a glória do Senhor. E você, meu amor? Como passou o dia? Nós passamos muito bem. Shalom. Boa noite. Como foi o trabalho? Muito bem. Eu estou muito feliz em poder usar a minha habilidade para fazer algo tão importante. E a Olhab tem se saído bem? Muito. Em breve saberá tanto quanto eu ou o Bezalel. Eu vi o que fizeram. São coisas lindas. Obrigada por me acompanhar, Arur. Sigo daqui sozinha. Boa noite. Boa noite. É, nós também vamos indo. Não é, meu amor? Shalom. 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 Não precisa me acompanhar. Eu também sei sozinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? Você já ouviu aquele ditado que diz, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, meu amigo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.